Se ela tivesse tempo, compartilharia. Compartiria, vem do verbo compartilhar. Compartir não só se refere a dividir algo material, também pode ser o seu tempo. Então seria compartilhar mais com sua família. Ou seja, se ela tivesse tempo, passaria mais tempo com sua família. Compartiria não só se refere a coisas materiales, também pode ser o seu tempo. Por exemplo, eu estou compartilhando agora meu conhecimento e meu tempo com vocês. Então, compartilhar não é somente algo físico. Vamos a ver, se eu tivesse dinheiro, viajaria a México. Muito bem, Silene. Se eu tivesse, se eu tivesse dinheiro, viajaria a México. México, há uma música. México lindo e querido. É bonita essa música. Se eu tivesse, também poderia dizer, se eu tivesse, ok? Se eu tivesse, se eu tivesse dinheiro, viajaria a México. Muito bem. Aqui, Mirna diz, se eu tivesse conhecido a profe Celeste mais temprano, poderia falar mais fluido agora. Ah, graças, Mirna. Diz assim, seria assim, se eu tivesse, tivesse ou tivesse. Se eu tivesse conhecido, se eu tivesse conhecido. Se eu tivesse, em esse caso, Mirna, usamos o ver, haver aqui. Então, seria assim, se eu tivesse, ok? Se eu tivesse conhecido a profe Celeste, a, a profe Celeste, se eu tivesse conhecido a profe Celeste, poderia, podría, 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 hablar, podría, podría, hablar, podría, hablar español fluido, ¿sí? Eu creo que assim queda uma frase bem, bem hecha, bem feita. Se eu tivesse conhecido, se eu tivesse conhecido, só que em espanhol, em esse caso, usamos o verbo haver. Por quê? Porque em formas compostas nunca usamos o verbo tener. Por exemplo, eu tenho ido à praia. Então, forma composta, usamos o verbo haver e nunca o verbo tener, ok? Então, aqui seria, se eu tivesse conhecido a profe Celeste, se eu tivesse conhecido a profe Celeste, poderia, falar español fluido, mais rápido. Vamos colocar aqui. Podria, falar español fluido, mais rápido. Muy bien, excelente, Mirna, me encantou tu exemplo. Vamos a ver, quem mais inventou?